Já estamos de volta para falar do Marquinhos. Ele é um jovem inspirador. Ele perdeu parte de uma perna num acidente de moto. E olha, sem grana, mas com muita criatividade, ele conseguiu criar uma prótese totalmente caseira. Para isso, usou um cano de PVC, um chinelo de borracha e um velho banco de bicicleta. A história do Marquinhos chamou a atenção do Brasil e a gente foi conferir. Um estudante e uma bicicleta, unidos por uma surpreendente história de superação. Para ele, esse meio de transporte se tornou uma oportunidade de recomeço. Aí eu olhando para a bicicleta do meu pai, bicicletinha, vindo aquele cano. Daqui a pouco, você vai saber como um simples banco de uma bicicleta velha ajudou esse jovem a mudar a vida para melhor e emocionar o Brasil. O rapaz que caminha com passos firmes pela praça só olha para a frente. Ele não olha para trás porque o passado recente tem cenas que ele prefere esquecer. Marcos tem 23 anos. Nasceu em Itaituba, no interior do Pará. Ele morava com a mãe, na zona rural, até se mudar para a casa dos avós. Foi para lá em busca de estudo e conhecimento. Eu estava fazendo a faculdade de gestão ambiental, aí eu tranquei. Tantos sonhos interrompidos por um acidente. Era abril de 2018, quando Marcos voltava de moto de um supermercado. De repente, houve a batida, o choque e a dor. Eu não conseguia mexer a perna esquerda. Aí a direita eu conseguia ainda, aí a mais a esquerda, não. Quando você caiu, você tinha noção da gravidade? Não. O que tinha acontecido? Não. O motorista que atingiu Marcos fugiu sem prestar socorro. No hospital em Itaituba, não havia recursos para um caso tão grave. Quando chegou ao hospital de Santarém, dois dias depois, a perna estava infeccionada. Só havia uma alternativa, a amputação. Qual foi a tua reação quando eles disseram, olha, nós vamos ter que amputar? Não, foi a mesma coisa que eu estou aqui. Se pode cortar. Aí havia a questão de, ou a minha vida ou a minha perna. Eu prefiro minha vida do que a minha perna. E começava ali uma nova caminhada para Marcos. Sem recursos para comprar uma prótese, a primeira e única opção foi o uso de muletas. Usei um ano e três meses de muletas. É. Foi difícil evitar a tristeza. Eu tinha muita vontade, assim, de estar fazendo, juntando, correndo com aquela galera, assim, banhando, pulando, assim, e não poder fazer, só olhando. E aquilo dali, o pai me deixava triste, assim. Só depois de um ano e três meses é que Marcos conseguiu uma prótese. Ele usou o dinheiro do seguro obrigatório, completado com a ajuda da antiga patroa, e comprou a prótese em Boa Vista, capital de Roraima, por cinco mil reais. Marcos não se esquece da sensação que foi ter, de alguma forma, a perna de volta. Foi demais, demais mesmo. Aí, só que ainda machucava muito. Ainda inchou, fez calo, mas eu continuava insistindo mesmo. A alegria com a nova prótese não durou muito. Eu andando dentro de casa, em caixa, assim, rachou. Eu senti aquele negócio me machucando. Aí eu fui olhar para ver, quando eu olho, uma rachadura rachou, assim, à beirada do ano enorme. Eu gastei um dinheirão para comprar uma coisa, que era para durar anos, só durou três meses. Ele devolveu a prótese para a loja de Boa Vista, que não garantiu nem deu prazo para a reposição. Foi então que Marcos resolveu fazer, ele próprio, uma nova prótese. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, quando eu decido uma coisa, pronto, tem que fazer logo. Com apenas 40 reais, materiais improváveis e muita criatividade, Marcos fez sozinho a sua prótese caseira. Comprei uma resina e um pedaço de cano. Aí, para fazer o molde, eu ia fazer de gesso, mas aqui eu não tinha dinheiro. Aí eu vi o cano lá, passei de cano o molde. Aí eu botei a armeia na ponta da perna, esquentei o cano no fogo e meti e fui moldando a perna. Mas faltava fazer o pé. Foi aí que uma bicicleta velha fez toda a diferença. E olha que ideia o Marcos teve. Transformou o banco, também chamado de selim, no seu pé mecânico. Aquele selim desse jeito, assim, vai ser selim de bicicleta. Aí eu fui na bicicletaria, pedi lá, ele perguntava pra que é eu fazer um pé de uma prótese. Mentira, rapaz, é sério. Quando eu fizer, eu vim aqui andando com ela. E não é que deu certo. A prótese feita pelo Marcos foi apresentada ao Brasil através de um vídeo que viralizou na internet. De que ela é? Olha esse molde de cano PVC. Aí eu revesti com fibra. Aí esse cano ali eu comprei, que é um cano de ferro carbonizado, que não ferra hoje. Aí eu peguei o cor de selo de bicicleta. Aí eu só coloquei fibra aqui, botei o ferro em cima e colei o resto da sandália. Aí isso aqui, porque ficou folgado no sapato, eu peguei e colei aqui atrás. Fica bem, não te incomoda em nada? Não. Meu Deus. Aí tu colocaste esses cintos. Dá uma caminhada aí, mano. Meu Deus, que maravilha. A gravação foi feita pela Tomásia, uma amiga do Marcos, que se impressionou com a persistência e criatividade dele. Eu disse, não, eu preciso gravar. Compartilhei no grupo da família. De repente, o vídeo tomou uma repercussão imensa, graças a Deus. Aquela pessoa começou a comentar, desejando parabéns, que Deus abençoe. Ixi, aquilo ali deixou assim, cara, uma felicidade assim, sem explicação. Eu achei uma coisa tão simples para fazer e para as outras pessoas, no ponto de vista das outras pessoas, é uma coisona grande. Mas é grande. Eu senti, tipo assim, no dia que eu fiz assim, eu só queria andar. Você sabia que você é inspiração para muita gente? Ixi, muita gente já me falou. O vídeo, evidentemente, foi visto por nós e por milhões de brasileiros. Entre eles, o Nelson, que tem uma fábrica e uma loja de próteses em Sorocaba, no interior de São Paulo. A prótese artesanal feita pelo Marcos impressionou o especialista. Essa prótese aqui que ele fez foi muito legal, a ideia foi muito boa, valeu. Na loja de próteses, Marcos descobre que o mundo dos amputados é mais populoso do que ele pensava. No Brasil, todos os anos, cerca de 70 mil pessoas passam por alguma amputação. Clayton já conhecia o Marcos pelo vídeo e acha que o jovem é um exemplo de superação e inspiração para muitos amputados. Ele viu que ele poderia fazer algo por ele. E o fazer algo por ele, acho que na época ele não teve tanta noção que ele podia fazer por muita gente. Fisioterapeutas e técnicos que trabalham na fábrica de próteses também se surpreenderam com a criatividade do Marcos. Então, esse pé permite até o movimento, isso que foi bem pensado, entendeu? Um pé, praticamente um pé articulado. Ele articula? Ele mexe com o peso aqui. Mas será que a prótese caseira ficou bem feita mesmo? O Nelson resolveu testar a invenção com equipamentos de última geração. O primeiro aparelho avalia se a prótese manteve o equilíbrio corporal. Depois, o teste final. Será que as pernas ficaram bem alinhadas com a prótese feita pelo Marcos? O resultado é surpreendente. Qual foi o resultado, Rafael? Impressionante, impressionante. O alinhamento chegou muito próximo do alinhamento fisiológico. A gente não tem como falar o que o menino fez aí para chegar nisso daí. Eu, particularmente, não conseguiria fazer com o material que ele fez, chegar no alinhamento que ele chegou ali. O resultado não conseguiria. A prótese do Marcos é perfeita, mas foi feita com materiais improvisados e não é totalmente segura. Uma prótese nova, bem mais leve e de última geração, custa quase 20 mil reais. E é esse o presente que o Marcos vai ganhar. Depois de tanto esforço, o Marcos está aqui agora na clínica. E essa é a primeira etapa que ele vai passar para a fabricação de uma nova prótese. Vai tirar o molde? Isso, exatamente. Vamos tirar o molde dele e fazer uma, confeccionar uma prótese nova para ele. Cara, eu pensei que eu só ia usar isso daí, minha, para o resto da vida. Agora, ganhar uma assim, nunca se passou pela cabeça. Depois de tirar o molde para a nova prótese, é só esperar. Em poucos dias, o presente, tão sonhado do Marcos, ficará pronto. Um ano e oito meses depois de ter perdido parte da perna, hoje o Marcos está voltando à clínica aqui em Sorocaba, porque recebeu uma notícia muito animadora, muito especial, que a prótese nova dele finalmente ficou pronta. É isso, né, Marquinhos? É isso aí, vamos ver agora. Tá, expectativa. Boa. Tá ótimo, quase que ansioso, principalmente à noite, assim, doido para amanhecer o dia, fica assim... Te avisaram ontem? Ah, sim, que a tarde estava pronta já. Ixi, que fica assim, a idade é que fica... Ah, não vejo a hora de amanhecer o dia para fazer os testes. Vamos lá, então. Nelson, o dono da fábrica, está nos esperando para o grande dia. E aí, tá ansioso, cara? Muito ansioso, muito mesmo. Nunca vi você usando shorts, você está usando shorts agora? Não, disseram que vai ficar bacana já a prótese de shorts, eu resolvi comprar o outro. Ah, que legal, precisa mostrar, né? É, para mostrar, isso ficou bacana mesmo. Ele está muito ansioso, viu? É, vamos trocar o Fusquinha pela Ferrari? Bora. Fusquinha não. Agora eu te vou mandar uma acelerada. Tá bom. Junto com a nova prótese, vem uma surpresa. A foto da mãe dele. Nossa! Nossa, cara, ele ficou top de hoje. Gostou, cara? Gostei muito, cara. Uma mensa aqui, está perfeita. Marcos experimenta a prótese bem mais leve e funcional que aquela que ele mesmo tinha fabricado. Cara, é muito leve, ó. Aqui não precisa amarrar, não. Aqui já está empurrado. Pelos cônus aqui, então. Os primeiros passos. Com a prótese nova. É muito leve, muito leve. Olha. Parece que a adaptação vai ser rápida. Dá uma diferença boa? Muito diferente. Já falou dessa poeira? Ah, dá sim. Olha, não consegue até pular. Mas é leve, parece que a perna está livre, tá? Olha só isso aqui. Isso aqui, eu não fazia isso aqui. Olha ali. É muito bacana, ó. Mas o que o Marcos mais gostou mesmo na prótese, adivinha só? Foi a foto da dona Vera, a mãe dele, que está à espera do filho lá em Itaituba. Nossa equipe acompanhou a chegada de Marcos com a prótese nova ao interior do Pará. Dona Vera ficou muito emocionada ao ver a foto dela estampada na prótese do filho. Eu fiquei muito feliz, meu filho, sabe? Porque eu vi ele sofrer muito. Muito. Agora, os novos passos do Marcos têm dois objetivos. Cursar uma faculdade de engenharia mecânica e continuar espalhando solidariedade por aí. Construindo novas próteses para quem não pode comprar. Coisa que eu não vou mais tirar da cabeça. Eu vou ajudar. Fui. Cupla.